Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus Sou um soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus Não ando nas trevas, só ando na luz, não ando nas trevas, só ando na luz Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus Vamos juntar as nossas mãozinhas, fechar os olhinhos e orar Papai do céu, obrigada por essa semana Obrigada pela nossa família, pelo nosso papai, pela nossa mamãe Pedimos que o Senhor abençoe essa aula, que seja muito legal e que a gente possa aprender muito Abençoe nossos alunos, Betina, Daniela, Marco, Cecília, João e Samuel Em nome de Jesus, amém Oi meus bebês, tudo bem? Então, hoje a lição é, com as minhas mãozinhas eu posso ajudar O que você pode fazer? Você pode fazer oração, você pode ajudar a mamãe, você pode ajudar o papai Você pode guardar seus brinquedos, você pode ler a bíblia de criança, pedir pra mamãe ler a bíblia pra você Entregar a bíblia pra mamãe, vocês podem fazer muitas coisas com a mão de vocês Vocês podem ajudar em casa, vocês podem fazer muitas coisas, tá bom? Com as suas mãozinhas, vocês podem guardar Com as suas mãozinhas, vocês podem orar Com as suas mãozinhas, vocês podem ler Vocês podem fazer tudo Vocês podem tomar banhozinho Vocês podem ajudar a escovar os dentes Vocês podem fazer um monte de coisas com as mãozinhas de vocês Tá bom? Beijo, gente! Beijo, gente!